Ativando o Gerenciamento de Estoque. No menu Produtos, selecione o produto desejado. Ative o botão de Gerenciar Estoque para este produto. Informe a quantidade de itens que tem em mãos. Defina uma quantidade mínima para você ser alertado quando o item estiver acabando. Clique em Salvar. Como atualizar seu estoque. Acesse o menu Produtos. Selecione o produto desejado. Entre na aba Estoque. Insira a quantidade total de itens que possui no momento. Assim o sistema irá atualizar o histórico de entrada e saída. Toque em Salvar. Controlando as movimentações do seu estoque. Acesse o menu Produtos. Toque na aba Estoque para ver a quantidade disponível em cada um. Na parte inferior da tela você terá acesso a um resumo do custo e lucro projetado de todo o seu inventário. Veja mais detalhes usando a função de filtro no topo direito da tela.